Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Amor menino, vez paixão Foi me batido pouco a pouco Me deixou louco de prazer Amor de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso Que não me deixa de esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça ficar Mas junto quero Quero esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva